Certo, é Carnaval da Marechal. Agora sim, Su, vamos falar dela que sempre habla muito, habla e habla e habla. Lá nas suas redes sociais, tá sempre fazendo um reality show à parte. Claro que a gente tá falando de Luana Piovani, que não perdeu a chance de alfinetar Vanessa Camargo mais uma vez. É verdade, viu? Olha, eu sempre achei a Luana biscoiteira, sempre achei. Mas, acho que ela não tem nada a ver, ela tá lá em Portugal, morando lá em Portugal. Eu acho que ela não tem nada a ver com o que tá acontecendo aqui no Brasil. Ela mesmo já disse por diversas vezes que não consome Big Brother, né? Que é um programa que ela não tolera, que ela não gosta de assistir. Porém, sempre quando vira e mexe, ela aparece polemizando em relação a Vanessa e Dado. Gostei do comentário dela? Asmei, melhor dizendo, viu? Acho que ela foi super assertiva nesse comentário. Também concordo em número, gênero e grau, porém, desnecessário, né? Tem certas coisas que a gente pensa que a gente não precisa falar. Mas, ela, como a gente bem conhece, habla e habla muito. E tudo isso por conta da história do psiu do Davi, né? Davi deu um psiu lá dentro do Big Brother Brasil. E ontem, na brincadeira aí do Sincerão, a Vanessa acabou dizendo que esse psiu despertava gatilhos nela, né? Foi até uma pauta de um choro da Yasmin. Você que tá nas redes sociais deve ter acompanhado esse momentinho que foi recortado. Da Yasmin chorando bastante por conta desse psiu, né? Do Davi. E a Luana foi lá nas redes sociais pra falar que, ah tá, o psiu desperta gatilhos, mas três Maria da Peia não. Tem até o print aí dela, né? Tá, eu achei que ela blou aí de verdade. Ó, na postagem que ela fez aí no Instagram, ela disse o seguinte, né? Marido atual com três Maria da Penha, em ex-famosa Aluana Piovani e fica sortando por birra com o Davi. Ai, nem estou assistindo. Só de ver os cortes passo raiva. Vou dormir porque não, não, porque não babaca, porque pai babaca famoso pra cobrir minhas babaquices. E nem sou musa gostosona, que fez vários nadas no TikTok e Instagram e hoje está milionária. Por isso, os jovens não querem trabalhar e os donos de empresa grande, pequena, birosca no Brasil e no mundo já estão no desespero. Mas como sou meio, x e milenal, eu não tenho essa programação na cabeça. Um psiu desperta gatilhos na Vanessa, três Maria da Penha não. Concordo, em gênero, número e grau com a Vanessa. Foi cirúrgica, hein? Com a Luana Piovani, isso. E ainda em contrapartida, não bastasse aí essa alfinetada da Luana, dado Dolabella foi o que mais me impressionou, também retrucando no seu Instagram. Ele foi lá e falou que psiu era tipo, era Sérgio Moral. Gente, eu fiquei assim, é cada uma que eu vejo, dado Dolabella falando que psiu é a Sérgio Moral, a gente me pouca, me pouca é muita hipocrisia para uma pessoa só, né? Era melhor ele ter ficado calado, não ter postado nada nas redes sociais dele, do que fazer um comentário como esse, parece que não olha para si. É complicado, viu? Vamos acompanhar, porque como a gente costuma sempre dizer, né, a Luana diz que não assiste, que não está por dentro, mas todos os dias ela traz uma pauta, levanta uma questão lá nas suas redes sociais. E o dado é daqueles, né, que calado ainda está errado. É isso. Olha, agora...